É com grande satisfação que damos início à cerimônia para a aula inaugural da Oficina Escola de Restauro, que tem como objetivo principal a capacitação de servidores da ALERJ e de outras instituições públicas nos ofícios de conservação e restauro, com as oficinas de metais e imobiliários históricos. As atividades praticadas serão executadas no Palácio Tiradentes, visando a sua revitalização e conservação. Então, nesse momento, eu quero convidar para estar conosco aqui a nossa Maria Lúcia, que é a coordenadora do projeto. Convidar a nossa diretora da Escola do Legislativo, Rose Borges, para estar conosco aqui. Nosso diretor de Cultura, meu irmão, meu amigo, Nelson Freitas. Vou chamar a coordenadora da Oficina Escola do Palácio Tiradentes, Simone Algebayne. É você? Senta aqui, Simone, por favor. E convidar o nosso achador, doutor Sérgio Pimentel. Não pode ser procurador, não é? Tem que achar, não é? Bem, primeiro, agradecer a todos vocês presentes. Estou vendo muitos rostos aqui conhecidos. Isso é importante e bacana para o nosso futuro aqui e sucesso do curso. Porque o que a gente quer é viver o nosso palácio. Estou passando a vista aqui, porque fizeram até um discurso para mim aqui, mas eu passei rapidamente aqui, mostrei a Maria aqui, que é uma coisa que eu gostei disso. Parte do discurso diz assim, e é essa história que nós, os servidores da LES de hoje, vamos resgatar e ajudar a preservar para gerações futuras. Cada integrante da oficina de restauro que levantar a cor escondida sobre as camadas de tintas ou devolver o brilho ao metal, vai jogar luz sobre o passado. Não para que ele seja visto como peça de museu, mas para revigorar a soberania popular, o propósito que nos conduziu até aqui. Então, primeiro, esse discurso não foi eu. Previ dizer que pegou o espírito aqui. Mas é isso. Primeiro, de novo, agradecer a presença de vocês, dizer, desse momento da Assembleia, tem muita gente aqui que está há mais de 30 anos aqui trabalhando na Assembleia, com essa história. Está aqui também presente o nosso diretor-geral, nosso Wagner Victor. Quer vir aqui, Victor? Ok. Franklin, também aqui, nosso amigo. E é fundamental o momento que a Assembleia vive. Nesses últimos dias, a Fabiane Gil não gosta, mas eu já comecei a preparar lá, a organizar as minhas coisas, porque a gente acaba dando a nossa cara a cada espaço que a gente convive e vive ali, aqui no dia a dia. Então, mas é isso. A gente tem a noção do significado da nossa passagem aqui. Eu que estou aqui direto desde 2011, já estive em 99 e 2000, no primeiro mandato, e a gente viveu momentos difíceis aqui na Assembleia. Eu acho que o auge foi 16 e 17, com a Assembleia cercada, o som de bombas de efeito moral, bala de borracha, mas foi necessário, naquele momento, que a gente pudesse enfrentar as mensagens impostas pelo governo federal para que a gente pudesse aderir ao regime de recuperação. É sempre bom lembrarmos que os servidores tinham 3, 4 meses de salários atrasados. O Estado viveu uma crise financeira grande por conta da queda do barril do petróleo, por conta da própria Lava Jato, que paralisou todas as atividades do setor de petróleo no Estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos que esse setor, um terço do PIB do Estado do Rio de Janeiro, vem desse setor, não só da prospecção, mas também dos estaleiros, de toda a cadeia do setor de petróleo. O Estado perde em 16, 29% da sua receita, tem as contas bloqueadas pelo Tesouro Nacional, então nós votávamos aqui na Assembleia, lá no Tiradentes, as matérias difíceis, autorização da venda da CEDAI, aumento de alíquota, teto de gasto, entre outros, para que o Estado pudesse aderir ao regime. E o momento hoje que o Estado vive é fruto lá do regime de recuperação, é fruto daquelas votações. Logicamente, precisamos estender o regime, está indo bem. Ainda ontem falei com o governador Cláudio, numa reunião que aconteceu no STF, mas o Estado hoje vive um outro momento, muito por conta do regime de recuperação, porque, há um tempo atrás, o Estado pagava entre 8 e 10 bilhões de reais por ano do serviço da dívida. Estamos desde 17 sem pagar o serviço dessa dívida. E eu digo um novo momento que a Assembleia vive, porque quem está aqui há 20, 30 anos sabe do que foi esse período. Então, eu tenho a consciência de que estou fazendo aqui um papel de transição, que vai terminar ainda no final desse ano para o início do ano que vem. E eu acho que eu já estou cumprindo, nós estamos cumprindo aqui a nossa tarefa dessa transição. Então, esse momento de resgatar o Palácio Tiradentes, de resgatar a sua história, a história da democracia, é muito importante, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro, como um lugar de memória. Então, saudar aqui a Rose, a Maria, saudar o Nelson, da importância não só desses cursos de restauro, mas de todo o trabalho que vem sendo feito, para que a gente possa criar ali o lugar de memória da democracia no Palácio Tiradentes. A gente queria chamar de museu, mas tem tantas, como eu diria, exigências. Vamos chamar um lugar de memória, a casa, e depois vamos transformar num museu. Então, saudar aqui a Simone também. Seja bem-vinda. E, de novo, nós estamos fazendo aqui um papel de transição, mas eu não tenho dúvida que vocês estão fazendo história aqui, nesse momento, na Assembleia. De a gente resgatar cada espaço original daquele palácio, cada cor das paredes, dos metais, não tenho dúvida. E isso vai ficar para o futuro. Então, mais uma vez, agradecer. Não estou vendo aqui o Zé Luiz. O Zé Luiz também é uma figura importante, o nosso controlador, porque, às vezes, ele discute muito os processos, exige cada detalhe, mas é fundamental para que a gente possa avançar e fazer uma coisa com o pé no chão. O nosso tranca-rua, Zé Luiz. Mas, carinhosamente, o Zé é importante porque eu fui prefeito dois mandatos. A senhora Maria trabalhou como secretária de Fazenda em Piraí, salvo engano, mais de 25 anos. E a gente teve aqui, até agora, nós tivemos as nossas contas no Tribunal de Contas aprovadas sem ressalva. Quem já foi administrador e ordenador de despesas sabe o que é isso. Ter uma conta aprovada, primeiro. Depois, sem ressalvas. Então, para nós é muito importante essa aprovação sem ressalva. Mas, mais que isso, de novo, a gente aqui, muitas vezes de vez, o Victor mesmo, a gente briga quase diariamente, mas sempre com o sentido de querer a coisa certa, que ande direito, e é bom. É bom para o serviço público, é bom para o futuro, quando cada um de nós aqui não estivermos mais como ordenador de despesas, porque depois o passivo fica no tribunal por 20, 30 anos, o Tribunal de Contas do Estado. Então, mais uma vez, agradecer o carinho de vocês, a atenção, dizer da importância desse curso, dizer dos rostos aqui conhecidos, isso é muito, muito bom. Uma qualificação que vai ficar para sempre e, não tenho dúvida, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil precisam dessa formação de mão de obra. Então, nós temos aqui o Palácio, mas temos no Rio muitos prédios importantes que não vai faltar trabalho para todos. Então, é isso. Agradecer mais uma vez o carinho, a atenção, dizer da importância do dia de hoje, parabenizar toda a equipe que está à frente desse curso e da escola. Muito obrigado. Vou passar... Quer falar, Rosa? Não, só agradecer ao presidente da casa pela oportunidade da escola, em parceria com a Subdiretoria de Cultura, para proporcionar esse curso e me colocar aqui agora no lugar de aluna. Uma hora no lugar de professora, outra hora no lugar de aluna. Eu espero desse curso o que eu espero dos meus alunos. Muito esforço, muito trabalho e aproveitamento total. Obrigada. Maria. Bom dia a todos. Bom dia. Nosso presidente, deputado André Ciliano, Nelson, Subdiretor de Cultura, Rose, Mery, Diretora da Elerge, Sérgio Pimentel, nosso procurador achador, Simone, equipe aqui presente. Quero aqui nominar outras pessoas tão importantes para que a gente chegasse nesse dia, que é o Pado, o Renan, o Victor, o João. Não posso esquecer ninguém, que são todos muito queridos e parceiros. O Guto, o Zé Luiz, o Marquinhos, que também não está presente, mas que a gente quer agradecer. Dizer que hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu, como o presidente falou, sempre trabalhei na administração pública e eu acredito no servidor público, eu acredito no serviço público, porque é na política pública que a gente concretiza nossos sonhos. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Jaime Lerner, que eu escutei dele em 1986, que ele dizia que a administração pública é feita de sonhos, visões e muito trabalho. Então, a gente sonhou ter essa escola. A gente teve a parceria da Simone, de toda a equipe, para construir isso. E hoje a gente sabe que é com muito trabalho que nós estamos iniciando um curso que vai capacitar e qualificar os servidores dessa casa e de outras instituições que convivem aqui no município do Rio e no estado do Rio. Eu acredito que é com a educação, é com a formação e com a cultura que nós vamos ter uma sociedade melhor. E fico muito feliz de ver que será um curso que, além da capacitação, ele tem uma coisa muito interessante, é a diversidade da qualificação das pessoas. Porque a vida é feita disso. A gente tem que ter essa troca. Então, eu fiquei muito feliz quando ontem eu vi na lista das pessoas que vão participar do curso, que vão ter a honra de ter esses professores tão qualificados, pessoas mestres de ofício, de um conhecimento ímpar, que essas pessoas vão ter essa troca do conhecimento dos professores, mas vão ter a troca da convivência. E nós estamos precisando de uma sociedade mais humana, mais solidária. E eu acho que esse momento é um momento muito importante. E ter um presidente da casa preocupado com a cultura, com o resgate, com a memória, sinceramente, me enche de orgulho de estar aqui, sabe, presidente? Porque é isso que a gente espera do poder público, que as pessoas tenham esse sentimento. A sociedade que a gente quer ver é uma sociedade que tem essa interação. Não importa se a pessoa está numa situação mais privilegiada, de um cargo ou não, mas o que nos faz diferente é o conhecimento. O que nos dá poder de participar é o nosso conhecimento. Então, eu tenho certeza que esse curso vai ser um sucesso. Isso são duas oficinas de outras que, se Deus quiser, virão. A gente até fez essa opção por causa do tempo. A gente não teria como abraçar mais trabalho da Simone. A Simone já está quase doida com a equipe aqui para dar conta disso. Mas é dizer que a gente... Hoje tem uma frase muito interessante do artigo que eu recebi, que é do Mário Quintana, que ele diz o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Então, isso é o palácio para todo mundo que está aqui. Então, eu agradeço, presidente, a oportunidade de estar aqui trabalhando com o senhor e com essa equipe tão boa. Agradeço a gentileza que fui acolhida nessa casa e espero dar o melhor de mim e poder contribuir. Muito obrigada. Agora com a Simone. Bom dia a todos. Em junho do ano passado, a convite da Maria Lúcia, a gente iniciou as tratativas para realizar uma oficina escola aqui no Palácio Tiradentes, nos moldes que a gente realizou lá no Palácio Laranjeiras. Pode passar, por favor. Lá, o trabalho foi um pouco diferente. Ele foi realizado com... Os alunos foram jovens em vulnerabilidade social, mas foi um trabalho bastante produtivo. A gente teve cerca de 120 jovens que tiveram iniciado uma formação profissional. E o Palácio, por sua vez, teve 54 peças de seu acervo de mobiliário restaurados, além de peças de... Pode passar. Está vendo? É balaustradas, bancos. Pode passar. Entre outros elementos de mármore e metais. Dá para ver bem a diferença do antes e depois. Em janeiro, já fazendo parte da superintendência aqui da curadoria, pude iniciar o trabalho com a colaboração de diversos setores. Com a Subdiretoria de Cultura, que cedeu uma parte dos recursos da contrapartida das gravações do Palácio para a gente comprar os primeiros insumos para a oficina e escola. Com a parceria também com a ELERG, para a contratação dos professores e para a certificação dos alunos. E com a equipe da oficina e do patrimônio, que nos ajudaram a montar o espaço para a gente ter um espaço adequado para funcionar a oficina, a escola. A ideia da oficina e escola é que ela atinja três objetivos. Contribuir para a capacitação e aperfeiçoamento profissional dos servidores da ELERG, relacionados à arte, à técnica dos ofícios voltados à conservação e à restauração de edifícios históricos. Valorizar os saberes adquiridos na experiência profissional dos mestres de ofício e restauradores, buscando incentivar a diversidade econômica e a perpetuação dos fazeres, dos saberes e fazeres tradicionais. Executar as atividades práticas dentro do Palácio Tiradentes, buscando, assim, trazer uma contrapartida para o próprio edifício, que abriga a oficina, promovendo a sua revitalização gradual através da conservação e do restauro dos seus ambientes. além disso, ela também busca integrar os alunos ao objeto histórico, ao próprio Palácio, a sua história, a sua importância cultural, de modo que esses profissionais tenham um sentimento de pertencimento ao lugar e uma responsabilidade no cuidado com esse patrimônio histórico. Nesse primeiro módulo, a gente vai oferecer, então, as oficinas de metal e imobiliário antigos, como já foi dito, e essa escolha foi feita, assim, na observação do próprio edifício, das necessidades do Palácio Tiradentes, que ele tem um rico acervo de imobiliário original, que é datado de 1926, além de belos trabalhos em metal, nos portões, nos lustros, nos apliques ornamentais. E a proposta é que, no futuro, outros cursos sejam oferecidos, como estuques, vitrais, pinturas paretais e outros. Então, para ministrar o curso de metais, eu tenho a honra de apresentar, por favor, João, de apresentar a vocês, o nosso professor, o João Batista, que tem mais de 30 anos de experiência na restauração de edifícios tombados no Rio, em São Paulo, em diversos estados, tanto nos ofícios do metal, da cantaria, dos estuques, ou seja... O Joãozinho faz de tudo. Aqui, eu acho que no campo da restauração, acho que não tem alguém que nunca tenha ouvido falar do Joãozinho. Ele trabalhou em muitos prezes históricos da cidade. O Palácio Tiradentes, o Palácio Tiradentes, o Palácio Laranjeiras, o Guanabaro da Justiça Federal, do Itamaraty, na Quinta da Boa Vista, nos Museus Nacional de Belas Artes, na Casa da Marquesa, no Teatro Municipal, na Câmara Municipal, na Ilha Fiscal e por aí vai. Muitos outros. Bem, vocês podem ver que vocês vão estar em excelentes mãos. Pode passar, por favor? Na oficina de imobiliário, a gente vai ter o Cláudio Pereira. O Cláudio é um mestre formado na Itália. Ele residiu lá por 25 anos. As suas experiências profissionais mais relevantes na Europa foram o restauro da sacristia da Igreja de São Clemente e o mobiliário histórico do Museu Cador, ambos em Veneza. Ele voltou para o Rio e coordenou as equipes de restauração da Igreja da Sé, no Teatro Municipal, no Mosteiro de São Bento, recentemente, no Palácio Capanema, e agora está lá no Itamaraty também. Acho que vai ser uma experiência incrível ter todos os dois junto conosco. Para nos auxiliar também, a gente trouxe o professor Antônio Leite, com quem eu tive o prazer de trabalhar na restauração do Palácio Laranjeiras e que também foi nosso professor na oficina de escola do Laranjeiras. Então, ele vai nos ajudar nessa dinâmica de fazer uma oficina de escola acontecer num espaço de trabalho como é o Palácio Tiradentes. Bem, aos alunos, eu agradeço o interesse de participar do curso e aviso que cada um vai ter um desafio a cumprir, porque a gente junto vai ter o prazer de contribuir para que esse novo ciclo que se inicia no Palácio Tiradentes como a Casa da Democracia. Obrigada. Nosso Sérgio Pimentel. Ele acompanhou a eleição lá. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente, Maria Lúcia, Rose, Simone e Nelson. Eu quero só agradecer, presidente, pela oportunidade de eu poder participar, ainda que minimamente, nesse projeto, não atrapalhando, deixando ele acontecer. E, como a Maria Lúcia disse, eu acho que preservar a memória é fundamental. A gente falou aqui do Museu da Quinta da Boa Vista e é uma tristeza a gente ver como o Museu da Quinta da Boa Vista, depois daquela tragédia verdadeira, e nós nos esforçamos aqui para apoiá-los e as coisas simplesmente não acontecem. Então, é muito bom, presidente, ter uma pessoa aqui comandando o Poder Legislativo que tenha uma visão diferente dessa visão. preservar a cultura é fundamental, porque é o que nos permite saber de onde nós viemos, quais são as nossas bases, e enxergar a história, não cometer os erros do passado e seguir adiante, melhorando e crescendo como sociedade. Então, parabéns pela iniciativa. E, para encerrar, o nosso diretor-geral de Cultura, Nelson Freitas. Bom dia, bom dia, presidente, Maria Lúcia, Rose, Simone, Sérgio. Bom dia a todos. Bom, é uma satisfação enorme. Primeiro, está aqui, trabalhando com o presidente André Siciliano. Ele é único, tem um trabalho muito singular na forma de conduzir a gestão, valoriza, sobretudo, a produção cultural, valoriza a memória. Quando o Sérgio fala de conhecer a origem, eu acho que é fundamental, porque nós dimensionamos a grandeza de um futuro quando conhecemos a grandeza do passado. Isso é fundamental. É um parâmetro que a gente não pode abrir mão. E cada peça dessa que vai ser restaurada, cada mobiliário, cada um deles vai ser uma ferramenta de ativação da nossa memória, dessa grandeza, desse palácio que foi criado para ser um ícone da nova república e, fundamentalmente, uma representação máxima de uma perspectiva democrática para o nosso país. Eu acho que, quando o presidente fala, realmente, às vezes, existem muitas implicações na questão de transformar um equipamento cultural em museu. Mas o Palácio Tiradentes começa e vai ter a sua missão de ser um equipamento cultural com função museológica. Isso ninguém já tira dele. Essa vivência, essa experiência acumulada de tanta conquista política, tantos debates, tantos problemas superados, enfrentados, adversidades e conquistas sociais, vão estar ali numa representação lúdica de muita produção de encantamento, que será de fundamental importância para sempre ativar a nossa memória de uma perspectiva de vida melhor. Vou aproveitar e vou fazer um comercial aqui. A gente tem uma parceria, um acordo de cooperação técnica com a FUNARG. Em 2019, nós conseguimos realizar um espetáculo chamado Sonhos da Inconfidência, que está dentro do nosso programa de ação. E, nesse ano, nós vamos ter ali cinco espetáculos, Sonhos da Independência, uma leitura de 200 anos da música brasileira, quem vai protagonizar é Tony Garrida e Martinália, com a direção do Macir Góes. E serão cinco espetáculos ali, cinco em cidades do estado do Rio de Janeiro, uma parceria com a FUNARG. Outros projetos também vão ser acolhidos ali, como o Vivo Compositor Brasileiro. Teremos ali Ivan Lins, Sandra de Sá, enfim. Vocês vão conhecer todo esse repertório de programação inédita no Palácio Tiradentes, e que vai nos dar a perspectiva do que esse espaço e esse equipamento cultural vai contribuir para cada vez mais tornar o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade, o centro do Rio de Janeiro, num lugar bom e viável de se viver, de se frequentar, e, sobretudo, fortalecer o projeto de desenvolvimento do nosso estado. Agradecer, presidente, e dizer que trabalhar com o senhor é um privilégio. Muito obrigado. Só quem convive sabe a dimensão do ser humano que o presidente tem. Obrigado. Bom dia a todos. Bem, hoje já teremos a primeira aula, não é? Estamos aqui, a gente agora só vai atrapalhar. Então, agradecer... Antes do presidente encerrar, eu quero aqui passar as suas mãos, presidente, uma singela lembrança, que é uma camisa que foi feita para os alunos, mas a gente traz aqui com muito carinho para o senhor. E também gostaria de passar as suas mãos as duas apostilas, a de iniciação e restauração de metais e a de imobiliário. São apostilas confeccionadas pela coordenação da Simone, com a nossa equipe, e que serão os instrumentos de trabalho desses alunos. Bem, então, antes de encerrarmos, o Nelson... Quem não sabe, o Nelson é compositor, cantor. Não é igual o Carlos Augusto, não dança aí. A Nelson é um amigo querido. Eu acho que nós, nesse período aqui, a gente conseguiu juntar um time. Acho que é isso. Administração pública é um time, não é, Frank? Todo mundo com compromisso de querer a coisa certa, querer fazer acontecer. Porque Sérgio já participou de administração, foi secretário do nosso querido Pesão, e sabe que quando você quer, você faz, você realiza. E eu não tenho dúvida que, através da política, através do serviço público, a gente avança. Porque esse é o sentido da política. E, para encerrar aqui, o Nelson deu uma inspiração do Noel Rosa, mas eu vou falar do Vital. O Vital tem um poema que ele começa uma música muito bonita chamada Saga do Amazonas, que ele diz, que só é cantador quem traz no cheiro, só é cantador quem traz no peito, o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de vida dos seus vivos. Então, obrigado. Obrigado por vocês aqui. Obrigado por fazer acontecer. e é isso que a gente precisa. A Maria, de vez em quando, me manda uns encartes, como as fotografias que ela mandou das obras de arte lá. Eu não tenho dúvida. Cada livro, cada encarte é um produto que vocês estão ajudando a construir na Assembleia. e é muito bacana isso aqui. Isso aqui serve de exemplo para outras instituições. E é muito bacana ter resgatado a história de cada monumento, de cada pintura, de cada obra de arte do Palácio Tiradentes. Então, acho que, ao final, nós vamos ter muitos produtos, mas mais que isso, a consolidação da história da nossa democracia em especial no Palácio. Então, eu muito obrigado a todas e todos. Fico muito feliz de estar participando aqui. Para mim, é uma honra. Isso é cultura, isso é arte, isso é resgatar a história. A Maria leu aqui um poema do Mário Quintana que está hoje num artigo do Cacá e do Advogado. É isso? Então, já li pela manhã. É um artigo muito interessante. Muito, muito interessante. Então, é isso. Muito, muito, muito obrigado aqui aos professores e professoras, aos alunos, a toda a direção da Assembleia que participa a cada dia aqui da nossa administração. Tá bom? Um bom dia e uma ótima aula a todas e todos. Obrigado. Obrigado.